Sinto o seu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho no desespero Aquele amor tão bonito, mais leve que um sentimento Uma folha perdida, balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Sou com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você, tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, é um castigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo junto você não entende, você não me vê Se eu tivesse uma estrela, você me diria Obrigado apenas você, meu amigo, vou não me esquecer E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais pra você me dar valor Eu te quero, mas você não sente, tão distante, tão indiferente E de tudo você não entende, meu amor Somos nós, somos nós, como o sol e a lua A noite e o dia, distante demais dessa nossa paixão Você não me ama, não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração E meus olhos brilhando, brilhando E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, queimando É uma pena, é pouco demais pra você me dar valor Eu te quero, mas você não sente, tão distante, tão indiferente O fim de tudo você não entende, meu amor Somos nós, como o sol e a lua A noite e o dia, distante demais dessa nossa paixão Você não me ama, não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração Seresta do Rafinha, vira o campo, né? Seresta do Rafinha, vira o campo, né? Tira o gelo dos campos e vão beber duro Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Encanto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Veja sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai delirar de amor Sentir o teu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta em teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero ser um amor bandido Minha alma é viajante Coração independente Com você corre perigo Tua vida é o teu segredo Dinário é o teu sossego Sempre mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Minha nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Seirei os seus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Vai delirar de amor, sentir o teu calor Vai me envertecer, sou pássaro de fogo Que canta em teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amando feito louco Quero ser um amor bandido Minha alma é viajante, coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos, tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não, não nega você Um novo amor, minha nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão, sereça às pés Nas asas do sonho, rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Camoga em meu corpo, a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Se uma estrela cadente no céu cruzar Uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os deuses tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas girando em carrozão Testemunha do amor, eu e você Na batida dos nossos corações Se acabando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor E as noites sabem como te esperei Eu não conto pra ninguém E a lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Por que você não vê Sonho de amor Galera do Portal Mix 3.0 Segurei E as batidas do nosso coração Se acabando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor E as noites sabem como te esperei Eu não conto pra ninguém E a lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Se você é real Me diz por que não vê E a lua sabe Como te esperei Não conto pra ninguém E a lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Se você é real Me diz por que não vê Sonho de amor De amor pra você É um sonho de amor Seressa do Rafinha Vira o copo dele Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não sei por que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Não sei por que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei por que esse amor existiu entre nós Não sei por que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Só sei que está tudo acabado entre eu e você Só sei que está tudo acabado entre eu e você Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar o meu grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar o meu grande amor? Jantei por esse mundo afora Levei tanto fora mas não desisti Sei que a minha outra metade espera curtir É tão triste dormir, acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito do amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir, acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito do amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão E andei por esse mundo afora Levei tanto fora Levei tanto fora mas não desisti Sei que a minha outra metade se espera por ti É tão triste É tão triste dormir, acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito do amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir, acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito do amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca Vê que não passou Me encanta uma desilusão Usa meus beijos e abraço pra se esconder da dor Nem se importa se eu posso gostar Abre os olhos Olha e volta tudo que você criou Nosso fogo não vai acabar É só juntar as coisas Mas tá tudo no ar Tá tudo no ar Nos meus olhos Nosso fogo não vai acabar Vai ter na sua Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Na receita de amar Pegue aquele abraço Tudo que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte duas noites no meu colo Cada gota que você chorou Estou lhe dando o brilho dos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Vai ter na sua frente tudo o que precisa Tô entendo Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que passo junto a ti Tão entendo Todo esse veneno Que cura espalhas Que cura espalhas Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava E te queria tu deixar Se diz Falar Tudo por favor Que mal te fez eu Pra me tratar assim Feito um farrapa Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Todo o seu adeus Deixou Que mal te fez eu Pra tu depois Vem me tirar a vida Me queira Me queira ver crucificado ainda Já não bastava A dor do teu Adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Galera do boteco do China Galera do boteco do China Bora Bahia de Santo meu velho Eu me entendo Todo esse veneno Que cura espalhas Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava E te queria tu deixar Se diz Falar Tudo por favor Que mal te fez eu Pra me tratar assim Feito um farrapo Um vagabundo Pobre coitado Já não bastava Todo o seu adeus Deixou Que mal te fez eu Pra tu depois Vem me tirar a vida Me queira ver crucificado ainda Já não bastava Todo o seu adeus Deixou Que mal te fez eu Pra me tratar assim Feito um farrapo Um vagabundo Pobre coitado Já não bastava Todo o seu adeus Deixou Te peço Deus Diga que mal te fiz eu Falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Altratou meu coração Ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Ir em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você De você só vou A verdade nunca se amou Segue seu caminho que eu vou Em busca dos meus Acho que você Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá outra vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás Então verás que sou feliz Com esse amor Com esse amor Seresta do Rafinha Tira o gelo dos copos E vou beber puro meu véio Murilo Soares MS Produções Segura aí Quando eu chego em casa E procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai eu fico fumando Chorando e gritando seu nome É que o vizinho me lembra Que ela é irmã De Lediane Então é a família toda Vizinhos é obrigado a me falar Ontem eu vi a mãe da Lediane Beba caída na mesa daquele bar A mãe da Lediane Não presta não Está lá naquele bar Só pra me mata de paixão Ela falava Ela falava que a Lediane não tem coração Ter traído Ter traído um cara como Rafinha Um gato lindo Um gato lindo Que é um gostosão A mãe da Lediane A mãe da Lediane não presta não Estava lá naquele bar Estava lá naquele bar Só pra me mata de paixão Seressa do Rafinha É pra virar É pra virar o corpo Cleito CD É pra virar o seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando no meu peito Me dá Me dá Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frio As noites me trazem A dor desse amor Vira o corpo Vira o corpo Vira o corpo Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frios As vozes em mim trazem Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias que estão tão frios As noites me trazem A dor desse amor As noites me trazem A dor desse amor Seresta do Rafinha Passou da conta, agora chega Está escrito em teu olhar O sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade de chorar Um beijo Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não me sinto em teu abraço Já não sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar Eu vou lembrar você Vai ter que me esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não me sinto em teu abraço Já não me sinto em teu abraço Já não sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Vai amanhecer Se você já não me quer mais E dessa vez Eu quero acordar sozinho Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Eu já não tenho Outra saída Eu já não tenho Eu já não tenho Eu já não tenho Eu já não tenho Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca 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 Não faz Intellectar A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanho O coração de todo mundo bate, só o meu apanho Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo junto você não entende, você não me vê Se eu tivesse uma estrela, você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo, vou não me esquecer Meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais pra você me dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fim de tudo você não entende, meu amor Somos nós, como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração E meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais pra você me dar valor Esse cara, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fim de tudo você não entende, meu amor Somos nós, como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração Seresta do Rafinha Vira o campo, meu! É só que é Essa aqui é porreta Segura o coração, lá vai a pancada Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem O meu coração não sabe contar os dias Na minha cabeça Na minha cabeça já está tão vazia Não é a primeira vez Ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem Talvez eu seja O seu passado Mais que uma página Que foi No seu diário arrancada Quem sabe, canta aí Sonho, senhor e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia É a primeira vez É a primeira vez Ainda me lembrou bem Ainda me lembrou bem Talvez eu seja O seu passado Mais que uma página Que foi No seu diário arrancada Sonho, chore, sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Aê, toma Toma Aê Oh Chama Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que cantou Quanto mais você Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu não teria Tinha nenhuma razão Pra viver É por você Que cantou Aí É por você Que cantou Oi Toma Bebe É a cereça do Ventura Daniel Ventura Essa aqui Essa bate forte Essa bate dourada Essa bate dourada Você me negou Deu um abraço Deu um abraço Amor e dos esposas E esposas Não são diferentes De um casal de namorado Pois seu amor É um simples toque Em tuas mãos Acende-me a paixão E aí Pois quantas vezes Eu me lembro De você Me jurando Me dizendo Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna Namorada Aí Que delícia Mas isso é Uma serestada Ai 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 Ave Maria Essa aqui É muito boa Amado Batista Sou 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 Um amor passageiro Que vai passando Na tua vida Eu disse sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Me ame agora Só agora Eu nunca mais Ai Ou nunca mais E aí Ou nunca mais E aí E se você quiser Me ame agora Só agora Eu nunca mais Ou nunca mais Vou nunca mais E aí Moçada de ouro Oi Desse jeito Eu vou sair daqui Bem Vamos nessa Assim E vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você E não Posso ficar Nem um minuto Junto a você E aí E aí E se você quiser Me ame agora Só agora Eu nunca mais Vai Ou nunca mais Ui Se você quiser Me ame agora Só agora Ou nunca mais Eu gosto disso Só com o sangarradinho Nunca mais Esfrega Esfrega Ou nunca mais Tem mais Essa é pra quem tá amando muito Que tal comparação Chega, amor Tchurujú 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 Tchururururu Tchurujú 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 Tchurururu Tchurururu E baby eu te quero E tu não sabe O amor que ainda existe em mim E baby eu te quero E tu não sabe O amor que ainda existe em mim Eu quero Eu quero Você pra mim E baby eu te quero sim Eu quero Você pra mim E baby eu te quero sim Você me tem Você me faz Baby eu te quero E além do mais Você me tem Você me faz Baby eu te quero E além do mais Só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu O violão, o ré E aí, Dinho E a Lígia Chama aí, vai Eita, coração reta Essa aqui Tá batendo duro Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero meu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu sou sem dizer te amo É pra rocha chama, hein gostoso Essa é a cereça do Doventura O negócio cresceu Obrigado, meu Jesus Palavras Palavras vale menos que olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe o da arte de amar Não sei vestir pra conquistar uma mulher Eu daria tudo só pra ter você Deixe não sei o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais E tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Ave Maria E tem um coração Bem melhor que não tivera Porque esse coração Não consegue se conter Ouvi tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos Arquano mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Para as silhetas de amor A luz da lua Nasciar essa loucura Dentro de ti Se canta coração Essa alma necessita de ilusão E sonha coração Não te enches de amargura Esse coração Não consegue se conter Ouvi tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura E aí Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos Arquano mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de fora Em sua cintura Fazer silhetas de amor A luz da lua Nossa senhora Essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Que vocês queriam Então tome É muita aventura Vai Há um brilho de faca Onde o amor Maravilhoso E a serpente E a estrela E toca a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas meu peito dormente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passado de volta Num semblante De mulher E num passado de volta Num semblante De mulher É a serécia mais gostosa do Brasil É a serécia do meu aventura Upgrade Tocando em todo lugar Vai menino Enche esse copo Vá Enche meu copo aqui Que agora eu vou Vou me esquentar mais ainda Bicho Essa é a rapaziada Que veio de São Paulo Pra curtir o DVD aqui Sejam bem-vindos Viu E assim Você machuca demais Esse meu coração Depois vem chegando Sorrindo Pedindo perdão Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Teria poder dizer não E não te procurar Cumpri toda vez que eu te digo E vou te deixar Você sempre arranca um jeitinho Me ganha e faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdão Eu sempre perdão Eu te amo Demais Eu sempre perdão Você Que eu te amo Demais Tem mais A gente sabe Que é amor Quanto simples beijo Queima o coração Um sorriso Um olhar Um toque Um aperto De mão Vai A gente sente É pra valer O corpo temer Toda voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos Não conseguem mentir A gente nem dá pra dormir Mas o sono não vem Não quis saber Que nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio Uma canção tão bela Uma história de amor Quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Oxi Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Nem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração É uma série É uma série Estrada do papai É o Dão Ventura, rapaz Toma aí Depois de sonhar Tantos anos E fazer tantos planos Um futuro pra nós Depois Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Eu de ser feliz Eu de ser feliz também Depois de var a madrugada Esperando por nada De arrastar-me do chão Em vão Tu virastes as costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser melhor Tem de ser melhor também Eita Estou no coração Eu me trago o índice Mais barato que tiver aí Eu quero sofrer Eu quero ressaca Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz também Seressa de verdade Igual essa Você só ouve aqui Assim, ó Essa canção É mais que mais Que uma canção Quem dera Força E uma declaração De amor Romântica Sem procurar Na justa forma Do que me vem De forma assim Tão cautelosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Eita Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Eu por uma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol De cada dia Te amo Creio que tu me ensinaste Eu olho teu rosto E digo a ventania Yolanda Eolanda Yolanda Eolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz E por você estou sofrendo E te amar me faz feliz Nosso amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E lutir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado Gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas às vezes se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Vai, mas isso é Uma serestada Com dão ventura A vida te estourou, viu É o homem da seresta Nosso amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E lutir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado Gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas às vezes se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas às vezes se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Mas Vou forçar mais um pouquinho, ó Onde a máquina me leva não é nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão E o céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar? E essa vai pra você que tá na boleia de um caminhão Alô caminhoneiro de todo o Brasil Um abraço Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai que me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo isso estará sorrindo Quando eu voltar Cê é linda demais Cê é hino Maravilhoso Fagner De como não falar de Fagner E não lembrar do Belchior Alô maestro É música do Belchior aí Pô, cantar uma Puxa aquela Eu gosto daquela outra Vá, puxa um vá Há tempo, muito tempo Que estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer de um papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E o cara que transava à noite Mudando a belazum Me disse que faz sol Na América do Sul E as nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil É assim! Em minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo, mole, concórdia E bem-vindo do estrangeiro Vindo ter saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho a cismar E entre na minha rua Comandei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normaliza linda Ainda que eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Eu vou viver coisas novas Que também são boas Amor, amor As praças Veia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Eita! Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, óleo, concórdia E bem-vindo do estrangeiro Vindo ter saudade Como chave brasileiro Roquei sozinho a cismar E gente na minha rua Comandei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normaliza linda Ainda sou estudante Ainda que eu quero dar Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Botei pra você Que saudade Outra vez Botei pros seus braços de novo Botei te pedindo socorro Por Deus eu te quero Eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Ave Maria Cristo Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de praxão E acabou de meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vem assim O Deus me ajude Você dominou Minha vida Vem você Meu mundo é deserto É uma estrada perdida O Deus eu te quero Eu te adoro Eu te amo Demais Por Deus me ajude Eu preciso Encontrar Minha paz Olha Quem bota pra beber É o dão Impura É assim Quero acampar Começar a duvidar No meu sentimento Por que será que você Não sai do meu pensamento Quando te vejo Fico leve Pito folhas Ao vento Um arrepio A pé O fogo Por dentro Essa machuca É um desejo Que faz Teu coração Desparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa Estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim E nem mais uma dúvida Descobri que a minha Outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Lá na cara Que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia Eu te imaginar Que de repente Eu fosse me apaixonar Era o começo Era o começo De uma dor Sem fim E perto de você Não vejo mais ninguém Quero ser seu beijo Que me faz tão bem O meu coração Vive dizendo assim I love Só sigo Como eu te amo Te amo Tanto assim Só sigo Como eu te amo Te amo Só sigo Como eu te amo Te amo Tanto assim Só sigo Como eu te amo Te amo É uma série estrada Se tem lua no céu Retira o véu E faz doer Sobre o nosso amor Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata Quase me mata De tanto esperar Um beijo Molhado de azul Sela nosso amor Gosto assim Me basta um pouquinho Do mel pra dançar Deixa cair o seu mel Sobre nós Oh lua bonita do céu Molha nosso amor Musical E toda vez Que o amor Disser vem comigo Vai ser medo De se arrepender E você deve Acreditar no que é lindo Pode ir fundo Isso é que é viver Que delícia Um abraço Minha produtora Fama Produções Alô Elânio O véio do violão Já tá cochilando Ali no chão Limpa a boca Ré Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata Quase me mata De tanto esperar Um beijo Molhado de azul Sela nosso amor Vem assim vai E toda vez Que o amor Disser vem comigo Vai ser medo De se arrepender E você deve Acreditar no que é lindo Pó de fundo Disser quer viver Essa daqui É pra quem Deu a volta por cima Em tudo Porque uma coisa é certa O mundo nunca Para de girar Agora todo mundo Batando o dedinho pra cima E girando agora Vem comigo assim O mundo girou 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 E você Rotou 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 Que coisa linda gente Vem Sou fã das voltas Que o mundo dá E não Adianta Por mais que o tempo Passe o mundo gira Verdade Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outra Suas mentiras Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu E tanto eu apanhar Meu coração aprendeu A se afastar de quem Não me queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou O mundo girou 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 E você Rotou 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 Girou Como estou, tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou É uma seresta E você rodou, rodou E você rodou, rodou, rodou E você 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 rodou Tchau.